Do dia que nascemos e vivemos para o mundo Nos falta uma costela que encontramos num segundo Às vezes muito perto desejamos encontrá-la No entanto é preciso muito longe ir buscá-la Vejamos o destino de um pracinha brasileiro Partindo para a Itália transformou-se num guerreiro E lá muito distante despontar o amor sentiu E disse essas palavras a uma jovem quando a viu Itália A minha vida, o que sei tu? Eu te quero tanto bem Partiremos dois juntos A minha vida, o que sei tu? 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 Não poderá levar consigo a esposa A esposa ficará Prometeu então o bravo Ao dar mais de ser civil Embarcar a samada para os céus do meu Brasil E quando ela esperava lá no cais napolitano Repeti essas palavras no idioma italiano Brasileiro 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 La minha vida, o que sei tu? Eu te voglio tanto bem Quedo a Dio que tu venga De se esconder Não posso mais Brasileiro Brasileiro Amo Só ancora Tua viola Meu esposo Lhe deixou Questo cuore abandonado Que te amaste Dizio Cona Dizio Cona Dizio Cona 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 Cona